Empresário confirma Diogo Barbosa no Fluminense, vai somar no elenco. Fala torcedores do Flusão, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Fluminense em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Ainda faltam os exames médicos e a assinatura do contrato para ser oficial, mas o empresário de Diogo Barbosa já confirmou o reforço no Fluminense. Em entrevista ao site Netflu na noite desta sexta-feira, Edson Favarin destacou a carreira do lateral-esquerdo de 30 anos para garantir que ele irá somar ao elenco tricolor. O Diogo é um jogador de ponta. É só ver por onde ele passou, os clubes em que ele passou. Vai somar no elenco do Fluminense e buscará seu lugar como todos fazem. Favarin também revelou que Diogo Barbosa teve contato com o técnico Fernando Diniz e o ex-atacante Fred, atual diretor de planejamento esportivo do clube. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Flusão. Obrigado! Continuando com a notícia. Jogadores de ponta ficam sempre no radar de grandes clubes. Então é normal que o Fluminense também tenha feito esse tipo de contato. O Diniz sabe de suas necessidades e conhece o jogador, pois já se enfrentaram algumas vezes. O Fred também o conhece, então conversar é normal entre eles e entre comissão técnica. Diogo Barbosa chegará ao Rio de Janeiro no início da semana que vem e será emprestado pelo Grêmio até dezembro, as equipes vão dividir o salário do jogador meio a meio. O acordo prevê que em 2024 ele siga no Fluminense de forma definitiva, já que terá o vínculo com o Grêmio encerrado. Mas para isso ele precisaria reduzir sua remuneração para próximo do que ganhará no Rio. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Fluminense. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Flusão.